Eu, eu não quero nada de mais, eu quero apenas ficar aqui sentado, do seu lado. Esta é a frase dita por Monkey D. Garp, lendário herói da marinha, possivelmente um dos mais fortes a navegar pelos mares de One Piece, rival e amigo de Gold Roger, pai do criminoso mais procurado do mundo, o revolucionário Dragon, e por fim, avô do futuro rei dos piratas, Monkey D. Luffy. Qual sua jornada, segredos e mistérios, e acima de tudo, o que o torna tão poderoso? Quer saber de tudo isso? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, Evandro Rowe, mais um vídeo de história, hoje trazendo quem? Monkey D. Garp, o vovô mais legal dos mares de One Piece, estava devendo o vídeo dele, faltava aí pra fechar os poderosíssimos da marinha, já fiz do Akainu, a Okiji e do Kizaru, dá um confere, vou deixar os vídeos aí no card, e finalmente do Garp, que pra mim é o personagem mais forte no quesito poder bruto de todo One Piece, e você vai entender assistindo esse vídeo. Qual o verdadeiro poder de Garp? Você vai ver aqui agora. Galera, é isso, eu espero que vocês curtam esse vídeo, se divirtam e viajem na história de Monkey D. Garp. E agora com vocês, a história do vovô mais legal de One Piece. Monkey D. Garp é um herói, uma lenda dos mares, que ficou famoso por perseguir e lutar contra o rei dos piratas, gol de Roger. Inúmeras vezes isso aconteceu em sua carreira. Garp é considerado por barba branca como uma das poucas pessoas que conhecem os mares desde o tempo de Roger. A prova de sua força é que ele foi oferecido várias vezes uma posição de almirante, e muitas vezes até mesmo de almirante de frota, por Kong, o comandante-chefe do governo mundial. Mas Garp recusou todas as vezes. O motivo disso, que ele recusou ser promovido por várias vezes, foi revelado no capítulo 0 de Strong World. Ele disse que tinha a liberdade de fazer o que quisesse como vice-almirante, e sendo promovido, exigiria que ele fizesse coisas extras que ele não tinha qualquer interesse. Geralmente, almirantes costumam ser usados como guarda-costas para os dragões celestiais, algo que provavelmente o Garp despreza com toda certeza. Seu título de herói não vem da captura de Gold Roger, incide em um período antes da era do Rei dos Piratas. Garp desmantelou os poderosos Piratas Rocks 40 anos atrás. Tudo indica que os poderosos Kaido e Big Mom, e mesmo Barba Branca, estavam nessa tripulação, sob o comando de um capitão misterioso e ainda desconhecido. Com esses três sujeitos poderosos juntos, dá pra imaginar o nível de poder que Garp possua para poder enfrentar todos eles de uma vez. Há 30 anos ele lutou contra Don Chin Jao e ganhou seu ódio mortal depois de amassar a sua cabeça pontuda, o que impediu de usar os meios para adquirir um certo tesouro escondido no gelo. Garp possui atualmente 78 anos e na marinha ele formou aquele que ficou conhecido como o primeiro trio monstro registrado em One Piece, junto com seu separável amigo Sengoku e Tsuru. Se pudéssemos separar cada um por seu posto, Sengoku seria o líder, Tsuru seria a estrategista e Garp a força bruta. Quando Shik, o Leão Dourado, atacou o Marineford uma semana antes da execução de Roger, Garp e Sengoku o pararam. Depois de uma dura batalha que devastou metade da base, eles conseguiram derrotá-lo. Antes da execução de Roger, o Rei dos Piratas pediu um grande favor a Garp. Ele pediu que o mesmo cuidasse de Ace, seu filho que estava para nascer. Ace não merecia ser taxado de criminoso devido a ter nascido filho de Roger. Garp atendeu esse último pedido de seu rival e amigo e acabou adotando Gol de Ace, que posteriormente mudou seu nome para Portugas de Ace, em homenagem a sua mãe. Ace nunca viu Roger como pai, seu pai agora era outro, aliás, o seu avô agora era outro. Era Monkey de Garp. Garp, apesar de ser um marinheiro, conhece diversos criminosos. Mesmo seu filho é o criminoso mais procurado de todo mundo. E incrivelmente quando olhamos para a face de Garp quando ele era jovem, ele indiscutivelmente se parece muito com um maloqueiro ou um delinquente. Então alguns meses após a morte do Rei dos Piratas, Garp protegeu Ace, como Roger o pediu. Ele levou Ace para um local secreto para ser criado por Dadan, que segundo Garp, foi uma bandida que cometeu mais crimes no mundo do que as estrelas que existem no céu. Um amor materno nasceu entre ela, que posteriormente também acabou cuidando de Luffy. Garp sempre ia visitá-los durante as suas férias. Seu sonho era treinar os garotos para que virassem ótimos marinheiros, porém ele notou que colocar rédeas nos garotos seria mais difícil do que ele imaginava. Os sonhos de ambos eram parecidos, mas bem diferentes do que Garp imaginava. Eles queriam sim ir para o mar, mas queriam ser piratas. Ace queria acabar com todo o status quo causado pelo governo mundial e Luffy, Luffy queria ser o rei dos piratas. Assim como Roger disse em seu primeiro encontro com Silvers Rayleigh, os garotos queriam também revirar o mundo de cabeça para baixo. Porém seu avô era mais intimidador do que os garotos imaginavam. Foi quando eles conheceram pela primeira vez o seu punho do amor, e conheceu toda a dureza e a moleza do coração de Garp. Garp nutre um desprezo gigantesco por Shanks, o ruivo, pois foi ele que instigou Luffy a ir para o mar. Ao longo de suas visitas aos garotos, ele costumava fazer sessões e mais sessões que ele chamava de sessões de formação, que resultou nos esforços dos três jovens, incluindo Sabo, em derrotar Garp, para endurecê-los e torná-los cidadãos íntegros. Quando Garp viu no jornal que Ace tinha se tornado capitão dos piratas Spade, ele ficou extremamente furioso. Posteriormente, Garp começou a treinar Helmepo e Kobe para serem ótimos marinheiros. Nesse mini arco, dá para ter um pouco mais de noção do poder de Garp. Ele foi oficial da marinha encarregado de escoltar Morgan após a sua prisão. No entanto, depois de cair do sono repentinamente, no melhor estilo que somente sua família consegue fazer, Morgan fez sua fuga golpeando Garp e tendo Helmepo como refém, fugindo em um pequeno bote. Garp então acorda com um corte imenso, mas aparentemente ileso, pois nem notou o ferimento. No processo de acordar, ele destruiu um canhão, totalmente de forma casual. Garp tem cenas memoráveis, geralmente todas elas engraçadas. Todas as suas broncas em Luffy Ace sempre terminava com ele socando os garotos. E ele não sente que ele falhou, afinal os garotos viraram piratas, mas não pessoas ruins. Apesar disso, justiça seria feita. Afinal, se eles se encontrassem no mar, eles sentiriam mais um pouco do punho do amor. Logo após Enes Lobby, Garp chega em Water Savvy e vai para a pequena casa onde Luffy estava se recuperando de suas batalhas. Garp chega de forma sutil, quebrando uma parede através da sala onde todos os chapéus de palha estavam. Todo mundo se prepara para lutar, mas antes que possam fazer qualquer coisa, Garp os ignora e soca a cabeça de Luffy, dizendo-lhe para acordar. Para a surpresa de todos, Luffy grita de dor. Como podia isso? Afinal, ele era feito de borracha. Garp em seguida diz que ninguém pode escapar do seu punho do amor. Ele dá uma bronca em Luffy, pois ouviu que ele estava fazendo coisas imprudentes. Todos os outros ficam surpresos ao saber que o avô de Luffy é um marinheiro de alta patente. Luffy diz aos seus companheiros para não mexer com seu avô, porque Garp tinha quase matado ele em várias ocasiões. Garp inicia mais uma sessão de seu punho do amor, dizendo a Luffy para parar de fazê-lo soar como um cara mau. Tudo o que ele fez no passado foi destinado a transformar Luffy em um jovem forte e principalmente um marinheiro. Certamente a força e a vontade de Luffy para viver e fazer todos os seus feitos vem dessas sessões de treinos com seu avô. Ele não chegaria até onde chegou se não fosse seus treinamentos de quase morte na mão de Garp. Os dois iniciam uma nova sessão de discussão por conta de Shanks. Enquanto Garp acha que ele envenenou a cabeça de Luffy, Luffy o defende dizendo que ele salvou sua vida. E quando mais uma sessão de socos ia começar, os dois de repente adormecem. Garp sendo o primeiro dos dois a acordar, dá um soco em Luffy, o mandando acordar. E dizendo que era falta de educação dormir, enquanto os outros o corrigiam apontando que Garp tinha acabado de fazer o mesmo. Garp em seguida ordena que seus homens reparem o muro que ele danificou. Mas os homens dizem que Garp que deve reparar, afinal foi ele que destruiu. Garp explica que fez isso porque ele pensou que seria legal. Esse era Garp, tão insano e engraçado quanto seu neto. Quando Garp começa os reparos na parede, ele diz que ouviu que Luffy conheceu seu pai em Log Town. Luffy não sabe nada sobre o que ele estava falando e nem sabia que ele tinha um pai. Garp em seguida anuncia que o pai de Luffy é o revolucionário Bokey D. Dragon. Há um choque repentino entre o chapéu de palha e todos os marinheiros ali presentes. Ninguém sabia que Dragon teve um filho, nem tinham ouvido seu nome completo até aquele momento. Luffy pergunta porque todo mundo está em pânico e quem é Dragon. Robin então explica que ele tenta derrubar o governo mundial e é o criminoso mais procurado do mundo. Garp então se lembra de uma coisa. Ele vira-se para todos para dizer que não deveria ter dito isso. Além de ser extremamente engraçado, quando pensamos em Garp sempre vem uma coisa na nossa cabeça. Força bruta. Mas qual a verdadeira força desse monstro que surgiu de forma descompromissada sendo cortado por Morgan? Um vilão de terceira classe e acabou por se tornar a lenda que enfrentou duas gerações poderosas de piratas. Os Rocks e Gold Roger. Oda já deixou claro que quando One Piece terminar, ele tem muita vontade de escrever sobre o passado de Garp e de Dragon. O que seria fantástico para nós fãs. One Piece tem muitos personagens carismáticos, interessantes e misteriosos. Mas que infelizmente não serão desenvolvidos na trama principal. Afinal, a jornada é sobre Luffy. O feito mais antigo sobre Garp é dissolver os Piratas Rocks. No capítulo 907 surge uma conversa entre Big Mom e Kaido que levanta várias especulações. Eis então que a marinheira Hina ajuda a preencher alguns pontos dessa lacuna. Ela diz que Garp é conhecido como o herói da marinha por conta de ambos. E Garp complementa enquanto mastiga um naco de carne. Que antes de Roger, há 40 anos, foi a era deles. E atualmente parece que tudo caminha para um retorno dessa trupe. Afinal, Kaido e Big Mom estão prestes a se encontrar. Garp diz que seria um incidente muito além da imaginação se houvesse um retorno dos Rocks. Mas que sem o capitão deles, eles não são nada. Porém, Oda, o criador da série, já deixou claro que no arco de Uano, uma lenda à espreita iria aparecer. E ele seria o maior inimigo que Luffy iria enfrentar. Muitos consideram Insama a tal lenda. Mas uma lenda se faz conhecida. Insama vive nas sombras. Apenas o Gorosei e mais alguns poucos sabem de sua existência. Seria a lenda o capitão dos Piratas Rocks? Uma coisa é certa. Para contar sobre os Rocks, é preciso contar sobre Garp. Uma coisa que você deve se perguntar agora é... Roger, Rocks, Sheik. Qual o verdadeiro poder e habilidades de Garp? Como vice-almirante, ele tem todo o potencial para ser convocado e chamado como um dos 5 vice-almirantes. Para liderar a frota de 10 navios de guerra e acionar um Buster Call. O ataque capaz de destruir uma ilha inteira. Em termos de combate, Garp teve várias décadas de experiência. Tanto em combate, quanto navegando pelos oceanos mais duros dentro do Volatio Novo Mundo. Seu soco é destrutivo, sua força é absurda. Ele pode atirar balas de canhões mais rápido que os próprios canhões. O que faz dele mais mortífero que um navio de guerra. Ele é tão poderoso como Silver's Rally. Aliás, quando Garp descobriu que o Rey seria vendido como escravo, ele riu da situação. E disse para se manterem longe dele, porque era preciso uma grande mobilização para capturá-lo. E Marineford, ele foi capaz de derrubar Marco da Fênix dos piratas do Barba Branca. Mesmo com suas habilidades ativas na época. Coisa que nem mesmo Kizaru e Akainu conseguiram fazer. Sua força é lendária. Ele também tem incrível durabilidade e tolerância a dor. Além de uma velocidade incrível como quando passou por todos os chapéus de palha sem ser notado em Water 7. O próprio Barba Branca respeitava sua força. Afinal, ele travou diversas batalhas contra Water. Contra Don Shinjao, ele destruiu oito montanhas apenas como forma de treinamento. Esse é o tipo de poder de Garp. Destrutivo, bruto e imparável. Como ele conseguiu esse poder? Bom, da mesma forma que Luffy vem fazendo. Treinando e adquirindo experiência. Em Marineford, Sengoku teve que pessoalmente conter Garp. Antes que ele tentasse matar Akainu por fúria cega. Se ele conseguiria, bom, fica nas nossas interpretações. Mas se que era a minha opinião, até o momento não vimos um soco com todo o poder de Garp. Se ele destruiu oito montanhas apenas como treinamento, certamente um vulcão seria apenas um aquecimento. Garp certamente sabe sobre o século perdido. O significado do sobrenome de e o peso histórico que ele carrega. A pergunta sempre feita é porque ele escolheu se juntar a Marinha. Na verdade ele escolheu o caminho para fazer o bem. A Marinha não é o vilão. Os maiores antagonistas de toda a série são os líderes do governo mundial. E não os marinheiros que carregam justiça escrita em suas costas. Por fim podemos ver que Garp preza algo acima de sua justiça ou do seu trabalho. Ele visitou Ace em Peudal após o pedido de Ace para ser executado. Garp simplesmente diz a ele que sua morte não impediria que Barba Branca fosse atrás dele. Eles discutiram questões familiares como Ace e Luffy voltando-se para a vida da pirataria em vez de se tornarem fuzileiros navais. Ace disse que nunca poderia ser um marinheiro carregando sangue em suas veias. Luffy também não. O sangue que eles carregavam era dos criminosos mais procurados do mundo. E por conta disso ele só considerava Barba Branca como seu verdadeiro pai. Garp entendia, mas as palavras de seu neto ecoaram em sua mente e se refletiram em seu olhar duro. De volta a Marineford, Garp foi informado de que Luffy invadiu em Peudal e se divertiu bastante com isso. Até mesmo ficou orgulhoso de seu neto. Sengoku ficou furioso e disse que se Garp não fosse um herói para os marinheiros, ele o puniria pelas ações de sua família. Garp então repete uma frase dita por Roger. Ele apenas ri e afirma que a vida de um homem idoso não poderia espiar as ações de sua família. Assim como Ace não poderia ser culpado pelas ações de Roger. E apesar de Garp não demonstrar preocupação e até se orgulhar de Ace e Luffy, havia algo que ele não conseguiria pagar. Algo que ele nunca conseguiria desligar dentro dele. Em Marineford, Ace já está na plataforma de execução que era protegida por Sengoku. E ele assistia a luta de seus irmãos para o libertar. Diversas vidas sendo perdidas fizeram Ace chorar naquele momento. Não era aquilo que ele desejava. Garp para então alguns segundos olhando os degraus da plataforma de execução e pensando. Então ele sobe degrau por degrau. Ele não deveria estar ali. Foram ordens de Sengoku que queria evitar que ele perdesse a cabeça. Realmente ele perdeu posteriormente quando teve que ser contido por seu amigo de longa data para evitar que Garp atacasse a Kainu. Mas ali naquele momento na plataforma de execução, ele não discordava da estratégia de Sengoku para enfrentar os piratas. Ele não tinha a pena deles. Eles eram bandidos. Não. Ele não queria nada. Ele só queria se sentar ali ao lado de Ace. Por que não seguiu a vida como eu lhe disse Ace? O motivo que ele queria tanto que Ace e Luffy fossem marinheiros é porque ele queria que ambos seguissem o caminho correto. Sob as asas da justiça, eles sempre estariam protegidos por Garp. Como piratas, os ventos do perigo sempre soprariam as suas velas. Aquilo foi como um soco. O último punho do amor enviado em formas de palavras para Ace. E Garp não tinha pena de piratas. Eles eram bandidos afinal de tudo. Mas família era outra história. E essa história de Monk e de Garp, o vovô mais legal dos mares. Essa cena dele com Ace é tocante. Se você reassistir essa cena, eu tenho certeza que você se emociona. Porque você entende o que ele estava passando ali. E não podendo fazer nada para salvar o seu neto. Não era aquilo que ele desejava. No final de tudo, ele foi como um avô e foi como um pai também. Ace foi sortudo por ter três pais. Gold Roger, Barba Branca e o próprio Garp. Uma história fantástica. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, manda um like. Compartilha com os amigos que ainda não conhecem a história e o verdadeiro poder do vovô mais legal de One Piece. Galera, é isso aí. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.